Estimados irmãos, nós somos tão teimosos, não sei onde é que vamos parar. Gostaria mesmo, Wallah, se qualquer irmão que fuma pudesse nos elucidar, pelo menos com um hadith que diz que esse ato é legal. Só isso, as pessoas estão todos os dias a ouvir que fumar é haram e não deixam. Tem medo do chefe mais do que de Allah. Quando vê o chefe logo esconde cigarro. Mas Allah já não tem vergonha. Todos os dias estamos a explicar isso. Outras pessoas estão mais atrevidas. Ainda querem se confrontar com os próprios alunos que dizem que fumar é haram. Ele diz que, chefe, está errado, porque cigarro não é haram. Está escrito onde? Vê no Coran que cigarro é haram? Isso é macru. Quer dizer, detestável. Ele quer um versículo que fala de cigarro, que diz diretamente que tabaco, cigarro é haram. Eu não sei se ele também encontra no Coran mesmo a escrever que tomate é halal. Mas come. Estimados irmãos, Allah proíbe certas coisas por serem prejudiciais e nocivas à nossa saúde. Cigarro é prejudicial. Se alguém diz que cigarro é benéfico, que nos traga as provas. Pelo menos os donos lá escrevem, fumar prejudica a saúde. Não fomos nós que escrevemos. Portanto, quem quiser aceitar, vai aceitar. Quem não quiser, pronto. Então, além de ser haram, outros ainda fazem questão de tirar o haram por a frente para mostrar a Allah e mostrar a todos que eu estou a fumar e quero ver quem vai me chatear. Esse é o seu problema já. Mas cigarro, estimados irmãos, é haram? Não, 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 não Obrigado.